Estou aqui com o Major Salveano, PMDF, e me dão esse presente de uma Bíblia. Até que tudo bem, né? Olha o tamanho da Bíblia aí. E uma irmã da igreja, a senhora Raimunda, com a idade dela, por cima do meu... 85 anos. 85 anos, levou um ano e meio pra preparar essa Bíblia ali. Mas olha o detalhe aqui, ó. Toda ela feita à mão, toda ela. E sem querer, olha o nome aqui, ó. O reino do Messias é pacífico e próspero. Realmente não tem preço aqui. Eu lembro que na fronteira, em Newark, eu fiquei por três anos. Eu levei quase os três anos todos pra ler a Bíblia. E ela escreveu em um ano e meio. Lógico que ler, você tem que ler e às vezes reler alguma coisa, porque certas passagens, o entendimento não é fácil, né? Mas agora o trabalho da senhora Raimunda, de 80 e poucos anos, realmente é fantástico. Ela seguiu pra que transmitisse ao senhor o presidente. Aí, pessoal, deve pesar uns 10 quilos aqui, ó. Obrigado, Raimunda. Ele sabe o que faz, ok? Até um dia, se Deus quiser.